E aí galera, beleza? Voltamos aqui com essa merda desse jogo que não para de crachar. Vamos lá, vamos. Vamos ver se a gente consegue zerar essa bosta aqui. Já crachou umas duas vezes comigo isso aqui. Isso não vai funcionar, você maluco! Aqui vem o Rússia! Pô, vou ali, beleza. Arregaçamos o cara ali. Então, como eu estava falando, mano. Cara, esse jogo cracha aqui só a porra, velho. Eu já mexi nas configurações, eu já reduzi gráficos, eu já fiz tudo. O jogo continua crachando. Esse é um problema dessa versão aqui, dessa versão... Remaster. Não que a versão normal não crachasse, mas... A versão remaster parece que está crachando infinito. Não tem como consertar o problema. E ele cracha aleatório. Eita, porra. É um plasmídio teleportante. E ele, como eu estava falando, ele cracha aleatório, tá? Tipo, ele não cracha... No mesmo lugar. Ah, apareceu muito brilho lá em cracha. Não, ele cracha suado. Às vezes você está andando cracha. É muito bizarro. Você dá um tiro com a arma cracha. Ué. Não dá para pegar esse plasmídio, não? Beleza. O plasmídio fica fugindo da gente, porque a gente vai pegar ele. Tá, vambora. Vamos explorar mais para esse lado aqui. Provavelmente tem algo para a gente quebrar aqui. Ih, mano. Eu vou tentar ser rápido aqui, porque pode crachar essa merda de jogo. Pode pisar na água, porque está eletrocutado, essa porra de água. Tá, vamos para cá. Corre para cá. E o que é isso aqui? O que é isso aqui? Meu Deus do céu, eu estou errando o Hacking. Aê, caramba. Eu errei. Com essa pequena infracção, eu só ganhei você um outro golpe no nariz, garoto. Eu errei o Hacking, tipo, umas duas vezes, velho. Duas, três vezes. Boa, matei geral. Caramba, mano. Ah, dane-se. Quebra aqui. Não, 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 não. Espera, não é o Peter? Vamos dar uma explorada para cá. Cadê? Dá choque na água. Não tem mais choque na água, não? Vamos embora. É uma mulher louca, Rita. Ai, deram choque na água. Droga. Caralho, o cara colocou uma bomba bem aqui me esperando. Filho da puta, velho. Também que eu sou mais esperto. Otário. Vamos lá. Agora a gente tem que descer. Eu não tenho perdido meu toque. Só me perdoe. Eu sou um filho aqui. Você está escondendo. Eu sei que eu tenho que ir ao lado da minha. Eu... Oh, o sol. Olha o Plasmid aqui, o teleportador. Para onde é que ele foi, será? Para onde será que ele foi? O que é isso? O que é isso? Mano, cadê o cara? Olha o Plasmid aqui, teleportando. Para onde é que foi isso aqui? O que? Ah, isso nunca vai me perdoar. Eu posso fazer isso. Eu posso fixar isso. Beleza, o maluco morreu. O cara doido, velho. Teleportando para lá e para cá. Será que o Plasmid veio para cá? O teleporter Plasmid? Não, não veio para cá, não. Caramba. Negócio sumindo para um lado e para o outro. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Lembrando, a gente vai zerar o Bioshock 2 e ir direto para o Infinity. Beleza, galera? Eu vou zerar a trilogia. Nossa, eu tenho que vir para cá. Ué, o que aconteceu aqui? Incinerate o Demonstration. Beleza. Beleza. Desculpe isso por uma vez. É pregústico. Você é um diabo. Ah! 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 Beleza, arregaçamos os caras. Como é que abre aqui? Não tem o código daqui? Droga. Vambora. Isso aqui é o quê? Electrical Bolt Demonstration? Ah, é pra matar os inimigos que estavam na água. Deve ter sido aqui na Fontaine Futuristic que eles produziram os plasmides, né? Isso aqui é o quê? Telekinesis. Nossa Senhora! O cara voou, mano. Tá, beleza. Nossa, olha quanta granada a máquina bugada deu. Adam Delta. Um pequeno peixe na mão e até um desprezador desprezador pode ser o emprego do mês. Tá, vamos comprar uns pregos aqui. Arma o piercing, é muito importante que pode vir Big Daddy. Pronto, compramos tudo. O que você deveria saber, olhe por aí, é algum disso familiar? O consumidor Rapture está emendado a você, meu garoto. Nós tiramos o cinto de cinto de cinto de nossa linha de plasmidão doméstica sobre você, certo aqui. Vamos ver se você está ficando competitivo. Passe-se e pegue a luz. O que você está ficando competitivo? Bem-vindo, Delta. O que é isso, mano? Eu tenho que entrar aqui? No Spotlight? Beleza. Mas espera aí. Vamos fazer umas trape aqui. Ah, mano. Não tem escolha. Vamos embora, vai. Senhoras e senhores, Fontaine Futuristics Invite you to shed your skepticism Evolve your expectations And dissolve your doubt As we unveil the revolutionary power Of our home defense Plasmid series May I have a volunteer From the audience? Come now Don't be shy Tá todo mundo morto Não tem voluntário A plateia tá morta How about you, sir? No, he's positively rigid You must, at the back Come on down Let's give her a hand, folks I inherited all of the... Only a single volunteer? Oh, come now, gentlemen She'll be awfully nervous up here all alone Come on down, all of you! Nossa Senhora I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die Olha ali! Ainda um vencedor, Delta! A tour nunca foi a mesma sem você, e você pensa que você era tão espelhado que você não podia se sentar quando você colocá-lo naquele lugar! O Plano de Fontein da família de retiração de Fontein lhe adiciona a você com uma tia, meu garoto! Carbonizadas as pessoas. Agora você não nos atrapalha mais, desgraçado Ué, eu não peguei isso aqui não? Eu não peguei isso aqui não, galera Vamos voltar Não tá faltando Little Sisters aqui nesse lugar? Vamos dar uma olhada aqui Porque faltou pegar o Clasmid que tá lá no canto da parede Ah não, pra pegar tem que subir, agora que eu lembrei Ah, aqui, o Clasmid teleportador aqui Peguei Nossa Nossa, teleportei pro departamento O que é você? Help me please, 5254 Achamos a senha Nossa, eu tô embaixo d'água Que lugar é esse? Caramba, mano É o Clasmid teleportador isso aqui? Ah não, isso é o Vending Express Caramba, não tinha ideia que ia vir isso aqui Nossa, eu pensei que fosse vir o Clasmid pra gente teleportar, mas a gente ganhou A gente ganhou uma senha A gente ganha 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 No chão Ainda A gente ganha A gente ganha Ok, short Eletro Bolt nível 3, é o que a gente quer. Eletro Bolt nível 3. É isso que eu queria. Agora a gente ficou sem. A gente precisa achar umas Little Sisters agora. Tá, vamos subir. E dar uma olhada aqui em cima. E pegar o plasmídeo que ficou aqui embaixo. O tônico que ficou aqui embaixo, né? Ou não tem como pegar? Será que tem como quebrar isso aqui? Não, a parede não quebra. Uai, eu jurava que tinha um plasmídeo. Pra gente pegar aqui embaixo. Mas parece que não tem. É, não tem como. Que estranho. Será que eu preciso... Puxar com o Telekinese? Tá, vamos voltar no lugar que a gente tinha ido. Não tinha uma porta pra gente abrir em algum lugar? Ou a impressão me... Onde é que era mesmo, mano? Eu me perdi agora. É, eu me perdi. Olha só. Ah, era pra cá, pra baixo. 5254. 5254. Ah, é isso aqui, mano. Que eu não consigo... Não dá pra pegar isso aqui. 5254. Ah, é aqui. Era por aqui que a gente não... Ah, isso aqui é pra hackear melhor. Nossa esperança foi... E a procedura foi um sucesso imprecedente. Se eu tivesse conhecido quem era o filho, Eleanor, estou muito desculpado. Ficar juntando Little Sisters umas nas outras. Vamos dar uma olhada para esse lado aqui, que a gente não veio ainda. Meio que está fechado aqui. Droga, não abre ainda. Vamos ter que fazer a parada lá para abrir aqui. Bom, até agora o jogo não crashou, galera. Isso já é um bom sinal. Agnes Day. Accesso é gratuito. Bem-vindo, Gil Alexander. Opa, Weapon Upgrade. Vamos dar upgrade nas armas melhores aqui. Na Shotgun. Shotgun é um bom upgrade, não é? Vamos dar upgrade no tanto que ela carrega. Opa! Olá de novo. Eu tenho que assumir agora que você está disposto a ajudar a acabar a minha vida. Em contrário, eu tenho preparado um escort de segurança amizade para você. Ah, agora. Há uma mudança aqui que te permitirá acesso aos laboratórios reales onde... onde o que está em cima de mim te espera. Por favor, use-o. Ok. Tem um botão que eu aperto para ir até o laboratório de plasmídeos. É, foi o que eu imaginei. Essa Fontaine Futuristics era uma fábrica de plasmídeos. Não há para o Brasil. Pasa, não há nada! Mas você vai acontecer a em cima de plasmídeos. Não há nada! Não há nada! Vamos cuidar ele. Sai fora, mano. Caramba. Nossa senhora. Vamos ver o que a gente consegue comprar aqui. Bem-vindos ao terceiro. Não retornou. Nossa, deu uma travadinha. Eu pensei que tinha escrachado. Eu ia ficar muito triste, cara. Beleza, essa porta aqui está aberta agora pra gente. Eu fui ser a grande avião do que a grande avião. Uma composição vivante do genio de todos os raptures no corpo de um homem único. Desenvolvido por interesse. Agora, eu não tenho nada mais para ela do que um experimento falado. Minhas escolas sobre testes de inteligência e de razão moral ainda são notificantes, mas, desligando muito, ela me abandona. E eu não tenho muito tempo antes de uma psicose me levar. Beleza, vambora. Vambora, se crashar, crashou, mano. Vambora. Tchau, robozinhos. Não posso usar mais poderes aqui, não posso atirar, não posso me defender embaixo d'água. Ih, mano. Beleza, a entrada para o laboratório é aqui. Olha. Um Alpha Series morto aqui. Vamos dar uma olhada para cá. antes de ir para o outro lado. Nossa, eu adoro quando o Big Daddy vai para debaixo d'água, mano. É muito massa quando o Big Daddy vai para o fundo do mar. Adam. Adam. Beleza. Era só para pegar o Adam lá em cima. Como eu me lembro da minha época em fazer o negócio com os proprietários, essa estaciona Oxifil fora ali é apenas uma fronte para um tipo de passagem escondido. que está indo debaixo. Se o Lamb está escondendo Eleanor de você, essa é onde ela vai estar. Ok, isso aqui é só uma desculpinha para poder fingir que tem coisa para encher oxigênio óleo aqui. Isso aqui é... Será que a gente vai encontrar Eleanor aqui, mano? E por que que não crashou até agora? Eita porra, que lugar é esse? Nossa, tudo escuro, velho. Hypnotic Pólip. Tá, seguinte. Deixa eu ver uma parada. Galera, eu estou pensando em encerrar por aqui porque, sei lá, pode crashar de novo, né? Então é o que eu vou fazer. Eu vou encerrar por aqui e a gente volta no próximo vídeo, beleza? Então... Falou aí.